Oi, gente! Hoje estou aqui com a minha mãe. Oi, tudo bem, pessoal? Que vocês tanto pedem aqui no canal. Inclusive, acho que já tem dois vídeos como ela, né? Pois é, eu acho que sim, né? Também acho que sim. E hoje a gente está aqui para fazer um desafio muito legal, que eu acho que eu nunca vi no YouTube, que é decore o seu bolo em 5 minutos. Então a gente está aqui com os nossos bolos. Olha só que lindo que ficou. Quero muito lindos. Isso é massa de V.A., né, Su? Por então, soltar com a clay. Sim, mas a gente também vai ter essas caudas para colocar de slime. Também tem mais aqui. A gente também tem aqui base branca, para se a gente quiser colocar. E também temos vários e vários glitters aqui também. Várias coisas para a gente decorar. Sprinkles, essas pérolas também. Muitas coisas. Então, agora eu não sei, né? Tem tudo isso aqui, só que eu já tenho uma ideia do que tu vai fazer? Eu já, eu já. Gente, então assim, eu selecionei esses ingredientes, ó. Isso aqui, isso aqui, tudo foi eu que selecionei. Para cá, fui eu que selecionei. Isso aqui foi minha mãe que selecionou. Eu selecionei esses porque eu fui no bonitinho. Agora, se combinam entre si, eu já não sei, né? Isso a gente vai ver na hora. E tem essas caudas aqui, né? Se você quiser mostrar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu te ver aqui. Mostra aí a textura para eles. Tu fez mais molinha? É, eu fiz ela mais molinha. É, tipo, parece que é igual uma calda, assim mesmo. Então, eu fiz ela um pouquinho mais molinha. Na real, eu fiz ela boa, assim mesmo, esticando e tudo mais. Será que vai grudar na minha mão? Provavelmente. Vamos ver. Ah, até que não tanto. Mais ou menos, se ficar... O segredo é mexer rápido, né? Mexer rápido. Essa base tu fez como? Fez hoje isso, né? Fiz hoje, por isso que também não tá gloss assim, nada. Tá um pouco gloss aqui. Ah, tu usou cola transparente? Olha, tem que tá gloss aqui, olha só. Transparente, branca? Eu usei transparente. Você quer ficar gloss já hoje? Cola transparente, cola branca. Também colocar hidratante. Óleo também, óleo corporal. E foi isso que eu coloquei. Nossa, ficou muito bom. Então, acho que é isso, né? A gente pode começar, então. E cinco minutos? Cinco minutos. Já tô indo até uma olhada pra ver por onde eu começo, né? Porque tem muita coisa. Quem que vocês acham que vai ser a decoração mais bonita? Quem que vocês acham? A minha ou a da Sofia? Olha, eu não sei. Eu nunca fiz isso. Até os bolos que eu faço de chocolate não tem decoração nenhuma. É só um bolo normal. Então, eu não sei como é que eu vou fazer, mas a gente espera que isso fique bom, né? Vamos lá, então, né? Vamos lá, gente. Bom, gente, mas antes da gente começar, vocês já sabem, né? Já deixei muito like, também se inscrevam e ativem o sininho pra vocês não perderem nada. Bom, gente, mas antes também, antes da gente começar, eu também queria dar dois recados pra vocês, que são muito, muito, muito legais. Também tô muito ansiosa pra eles. O primeiro, que é o Watermelon Slime Convention, que vai ser uma feira de slimes aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Vai ser muito legal, vai reunir várias e várias slimes maravilhosos. Vão estar todos vendendo slimes dia 16 de novembro. E o legal é que dia 15 é feriado, que é uma cesta. Exatamente, é feriado. Então, até quem não é de Florianópolis, convida a mãe e papai pra vir passar o final de semana aqui. Que vai ser muito legal, né? Vai ser. Pra dar um curso também, né? Aham, eu vou dar curso de Ice. E vão lá no site também. Tem mais informações lá no meu Instagram mesmo, então vão lá no site. O Instagram teu tem na área de destaques, aí tem que estar falando tudo do evento e o link também, né? Um outro também, né? Que é em Ribeirão Preto, gente. Vai ser em Ribeirão Preto, dia 15 de dezembro. As férias já, então, de bosque nas férias. E vai ser muito legal. Também vai ser uma feira de slimes, tá? Eu, a Natália Junqueira e outros vários slimes também maravilhosos. Vai ser muito top. Então, conto com a sua presença, porque vai ser muito legal. Isso, pessoal de São Paulo e região, né? E também lá no Instagram teu, também tá na área de destaques, também tá falando desse evento, né? De Ribeirão. E é cinco minutos mesmo o nosso desafio aqui, tem certeza? Será que a gente não deixa livre, assim? Não, 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 não. Será que eu consigo isso? Vamos ver. Vamos lá. Eu já tô aqui também, com a sua hora aqui. Vou colocar aqui cinco minutos. Podemos começar? Podemos. Tá, vamos lá então, né? Vou ter regaçado as mangas aqui. Um, dois, três e já, foi. Foi, já assim, rápido? Aham. Vamos lá, gente, eu quero conseguir fazer tudo que eu quero, quero colocar tudo que eu preciso. Tu vai querer usar esse rosa? Tu vai querer usar esse rosa, Sol? Ui, vai cair aqui. Vai querer usar o rosa? Senão eu vou deixar um pouco pra ti, Sol. Queres? Não. Bom, então... Gente do céu. Esse aqui agora grudou na minha mão. Gente, eu vou fazer assim mesmo, porque eu quero ser gourmet, entendeu, gente? Eu não vou ser normal, não. Gourmet? Ser... Esse restinho eu posso usar? Do teu? Pode usar tudo. Esse aqui é um slime glitter. Ai, gruda tudo na minha mão, gente. Gente, a mão da minha mão é... Opa, a mão da minha mão aqui, ó. Gruda tudo. A mão da minha mãe gruda tudo. Será que... Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Agora que eu peguei esse... Deixa eu ficar de pé aqui. O branco não vai usar o branco? Talvez. Sem spoiler. Sem spoiler. Gente, eu vou fazer um negócio bem colorido aqui, tá? Meu Deus! Ai, gente. Ai, que horror. Mas eu vou decorar, gente. E depois você também quer ganhar. Eu quero ganhar ainda, ó. Ah, mas tá diferente. Eu tô na linha do diferente. Eu também, ó. Nossa, que chique o teu. Eu sou. Pérolas, tudo. Gente do céu. Eu agora só tô na fase de colocar slime. Porque essa massa de viável, que eu sei, precisa de um slime, né? Porque tem duas votações, né? Tem a votação do bolo. E tem a votação do... Resultado final. Do resultado final. Ó, se tu quiser usar esse. Não. Tô perdendo muito tempo com essas pernas. Mas tá ficando fofinho. Tá caindo tudo as pernas. Quem aqui pra conferir o tempo? Ah, vai tocar uma alarme aqui. Vamos ver como sempre a gente tem. Quê? Gente, eu tenho mais dois minutos e pouco. Como assim? Não é possível. Jesus, o que que eu faço isso aqui? Nossa, o meu parece marshmallow, assim. Que gostoso. Tá caindo pra cá? Ó, esse lado branco aqui tá lindo. Como fica lindinho esse branco com essas coisinhas, né? Vou até virar aqui, ó. Torçam por mim, galera. Uhul. Torçam por mim. O meu tá saboroso, hein? Eu ia ter vontade de comer o meu. Mas cinco minutos passou muito rápido. Uhul. Tô chocada, gente. Ó, gente. Isso aqui é aquele... Como é o nome disso? Shinzo Bitsu? Binsu Bitsu. Binsu. Shinzo. Como? Binsu Bitsu. Binsu Bitsu. Eita, gente. Tá aqui o negócio. Vai ficar assim mesmo. Que é uma coisinha... É um Bits diferente que o pessoal tá fazendo agora. Meu Deus, meu Deus, tá muito bonito. Ai, que droga. Ah, viu? Ficou bonito essas caudas tudo. Mas o teu tá mais chique. Não, mas o teu tá mais bonito. Eu gostei. Só um negócio colorido, né? Deixa eu ver o tempo. Tá. Nossa, eu não tô muito foco. Tá gostando do meu, vocês? Eu, eu tô. Você tá gostando também? Eu tô gostando também do teu. Tá cansudo. O que eu pego mais? Ah, eu vou pegar esse azul. O meu tá bem candy. Da minha mãe, tá um mundo de doce. O meu vai ser candy. O tema. E o teu tema, qual é? Nada. O meu tema é... O meu tema é chique. Sei lá. É como é que se diz? Exagerada. Visco Girl. Nossa, não. Não é Visco Girl? Não. Mas eu tô colocando coisa pra caraca. O meu vai ser um estilo candy. Ui, caiu ali, ó, gente. Vou fazer um estilo candy mesmo. Caraca, o da minha mãe tá muito bonito. Ai, eu vou perder. Que raiva. Tu botou umas pérolas? Eu vou te imitar também. Vou botar umas pérolas. Olha, o meu começou uma lambança, mas até aqui, né? Quem que vai julgar? É o pai. Tá filmando. É o teu pai, é. Ó, não pode votar nem mini. Ela tem que votar quem tu acha. Não pode votar nem mini. Quem vai votar? Ah, eu te falei. Nossa, o meu é muito candy. Mas é um candy sem estilo, né? Eu acho. Acabou, até. Acabou, até. Mostra pra cima. Acabou. Mostra pra cima, todo mundo. Então vou parar. Gente, o que vocês acharam? Olha só que grossinho que isso aqui, ó. Vou usar uma base de confete. Caiu. Caiu aqui nessa base. Ai, essa base tá muito boa, né? Eu tô tirada aqui, né? Ou dá pra usar agora? Ai, eu vou tirar essa parte aqui de cima. Bom, gente, então a gente acabou. O meu ficou assim. E o da minha mãe ficou assim. Gente, olha. Ai, eu prefiro. O que que eu acho? Vamos falar o que a gente preferiu em 3, 2, 1, tá? O que a gente realmente preferiu. O que eu preferi, tá? Realmente, tá? 1, 2, 3. Sou seu. Sério? Eu prefiro o meu. Ai, o que tá mais colorido. Ó, eu quis fazer o meu tema candy, né? Sweet, né? Que é doce. Não doce é muito do meu. Só que o que que aconteceu? Desmoronou. Esse bolo seria muito lindo se não tivesse assim tão desmoronado. Eu acho que o slime, eu acho que eu coloquei muito slime. É que assim, eu gostei, tipo, das cores do teu e tudo mais. Porque ficou legal. Só que o teu e tudo tá mais classifico. Mas o teu clã desmoronou nada. O meu tá desmoronou. Mas você sabe o que eu pensei? Porque uma vez você fez... Lembra vocês que acompanham a Sofia? Ela já fez dado de massa de EVA. Já fez um bolo de 50 quilos de massa de EVA. Aí eu sei que precisa de slime. Aí eu fiquei na cabeça assim. Tem a parte do campeonato que é a decoração. E tem a parte que é depois de misturado quem fica mais bonito. E eu pensei assim, nossa, vai precisar de slime? Aí eu taquei tudo. Só que desmoronou. Então esse bolo é aquele bolo assim, que tava lindo, daí pegou um carro e caiu tudo. O teu tá mais classudo, eu acho, assim. Não deu tempo de tu colocar charmes, né? Não quis. Não quis. E cinco minutos, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu acho que eu precisava... Se eu tivesse uns dez minutos, eu acho que eu faria com mais calma. Eu fiquei preocupada, como tem muita massa de EVA, eu fiquei preocupada que precisava misturar com slime, né? Mas assim, tu empatou. Agora ele vai desempatar. O pai da Sofia, que tá filmando, vai desempatar. Vai, gente. Então a minha mãe tá aqui com o celular, tudo filmando. Meu pai, porque é ele que vai desempatar. Vamos ver quem vai ganhar, será? Quem vocês acham? Eu fico com este. Sério? Sério? E tu votou no meu? Votei, mas eu não gostei muito do meu, mas... Não gostou, eu achei tão bonitinho. Bom, então... Bom, e o que você queria colocar e não deu tempo de te colocar? Ah, eu acho que eu coloquei tudo o que eu queria, pra falar real. Eu queria colocar... Na real, eu queria colocar mais outras cores. Eu queria colocar rosa, mas na hora eu só fui. Eu queria colocar glitter, porque olha só que lindinho que fica esses glitters. E esse aqui não é glitter, né? Como é que chama isso mesmo? Binks to Beats. Binks to Beats, que também é muito lindinho. Mas eu acho que é isso, os charmes eu coloquei. Faltou mais glitter, eu acho. Então a gente... Então ficou dois a um pra ti, e tu realmente preferiu o meu mesmo? Sim, realmente preferi o teu. Olha! Tipo assim, um bolo pra criança, eu acho que as crianças iam votar no meu. É, sim. E um bolo, assim, pra uma adolescente, já ia votar mais no teu. É. Né? Mas enfim, vamos misturar, então? Vamos. Vamos lá, gente. E agora também tem a prova de quem fica melhor, mais bonita, a cor mais bonita, a textura melhor. O que vocês acharam? Vamos ver, fazer aqui a prova. Qual bolo vocês preferiram? O meu da Sofia. Vamos lá, então. Eu preferi o dela, mas o meu também não tá tão feio, só tá desmoronado. Vai, um, dois, três. Vamos lá? Olha, foi uma de cada vez ou não ao mesmo tempo? Ah, eu acho que pode ser tudo ao mesmo tempo, né? Filma junto, eu vou tirar os charmes que eu vejo a Sofia tirando. Um, dois, três e já. Como é que tu mistura isso? Ela consegue filmar os dois ao mesmo tempo? Nossa, que louco. Eu acho que eu vou tirar daqui. Né? Deus do céu! Tudo desmoronado! Ai, quebrou! É muito peso! Gente, deu um desastre aqui, ó. Eu vou ter que tirar aqui. Ai, Jesus, namada, tive que ser, né? Cuidou tudo! Tá conseguindo tirar? Eu vou tirar aqui, porque... Ô, mistura, é uma... Mas ficou muito lindo a minha mãe. Eu preferi o dela. Obrigada, tu quer ajuda? Quer? Tu quer ajuda? Ah, não tá. Não precisa, dona Rafa. Consegue? Nossa, olha só a força do... Do peso do bolo deu, né? Acho que o meu devia ter colocado mais de slime. Colocar só um pouco. Bom, então, quem ganhou o bolo decorado foi a Sofia. Agora vamos ver quem vai ganhar da massinha de bolo misturada. Tem que colocar um pouco da branca também? Precisa? Ah, você coloca um pouco, porque, né? Vamos as duas colocar um pouco. Vamos. E isso aqui seria uma... Com massa de... Com clay seria butter, né? Aham. Meu, vai ficar amarelo, pelo jeito. Ah, e o meu... Esse rosa, meio rosto, depende do ponto de vista da pessoa. Uma butter mesmo, meu, porque é amarelo, né? Posso ver? Butter é manteiga, em português. Nossa, a pessoa da minha mãe ficou muito boa. Ficou bem macio, né? Mas tá meio mole, não tá? Não. Tá na textura de ideal? Aham. Ah, sim. Isso aqui também conta, né? A textura. É. Agora tem que ver o resultado e a textura. Vamos lá ver a prova, então, de textura. Ó. Eu vou ver a tua e tu vai ver a minha. Ó, toca pro ver a minha e a gente vai gostar como é tua. Posso tocar? Aham. Deixa eu tocar na tua. Ai, meu Deus. Tá um pouco dura, né? Não, não é questão de estar dura. É questão de ter muita clay, ó. Porque estica. Tem muita clay. A minha tem clay, mas como eu botei muito slime... Deixa eu ver. Ela ficou... Acho que de textura a minha tá um pouco melhor. Nossa, a textura tá bem melhor. De textura do que a minha. Porque precisa slime, né? Pra massa de aviar dar o ponto certo. Mamãe, vai sair pra eles. Ó. Não é assim? É assim, hein? Que? Ó, essa textura aqui tá butter. Fala que eu ia, Sofia. Ela faz assim, ó. Vai mudar tudo que ela faz pra quando, gente. Ó. E o teu? Faz aí. O meu? É. A minha tá molinga, mas tá um pouco com lenta, né? Não tá, não. Não? Tá boa? Olha ela. Bom, gente, então eu acho que... Bom, textura a minha ganhou. E a aparência a minha ganhou. Antes de misturar tudo, né? É, sim. Então, gente, tem essa coisa, né? Às vezes, aparentemente, um tá mais bonito, mas a hora que mistura, muda a cor, muda a textura. E às vezes o outro fica mais legal que um, né? Aham. E agora eu não misturar os dois? Misturar os dois, legal. Olha só que ficou bonito esses... Esses Beats. Minha mãe tá apaixonada, gente. É, mas vamos lá, então. É um Beats diferente. Hoje em dia tá parecendo tanta coisa nova, gente, que antigamente a pessoa só fazia Crunch com bolinha de zupor, né? É, exatamente. Tem gente que acha que, tipo, Crunch é só com bolinha de zupor. Aí quando a gente vai vender, muita gente não quer comprar Crunch, mas não, gente. Crunch, hoje em dia, pode ser com Slush Beats, Sugar Beats, Binks O Beats, pode ser com vários Beats diferentes, que são maravilhososas, que eu amo muito. Então, como eu falei, deixa eu mostrar aqui, olha só. Ó, essas daqui são as Slush Beats, que eu acho que é uma das minhas Beats preferidas, se não a minha preferida, não sei, talvez. Porque fica Crunch, né? Fica muito boa, eu adoro. Crunch, né? Eu também amo essas daqui, que são as Sugar Beats. Ó, vocês podem ver que tem até diferença. Essas daqui é mais, tipo, redondinha e tudo mais, mas não é bolinha de zupor, isso, tá, gente? É bem diferente, é muito mais Crunch. E essas daqui são assim, olha só. E tudo pra ficar Crunch, tá? Vê essa coisa aqui? Awesome Crunch. Awesome Crunch. Aí, aqui também tem Fishbowl Beats. Aí, aqui, gente, essas daqui são as Binks O Beats. Isso aqui, ela comprou nesse evento Slime Bash que ela foi, aí tinha uma pessoa vendendo lá. Porque as pessoas perguntam sempre pra Sofia, ah, onde é que você consegue isso? Então, assim, muitas coisas, em eventos, e muitas coisas a gente já consegue no Brasil, como FIMUS, Fishbowls, né? Tem sites que a Sofia já divulgou, Sugar Beats consegue no Brasil, mas tem outras coisas como essas que ainda não chegou aqui, que daí quando você vai em eventos fora, aí a gente vê essas novidades, daí a Sofia traz pra cá, né? Que agora a tendência hoje, os americanos, tal, a tendência é fazer Crunch com essas aqui, né? Aham. É isso? E quatro também, né? Aham. É isso? Sim. Bom, gente, então estamos misturando aqui. Deixa eu sacar. É pesado, né? Quantos quilos será que tem aqui? Ai, deve ter bastante. Uns quatro quilos, eu acho. Ai, eu também, acho que cinco. Não, cinco não. Quatro. Quatro quilos. E hoje em dia, como evoluiu, né, Sol, até essa questão do glitter, né? Antigamente o glitter era só aquele pozinho colorido. Agora é glitter de coração, glitter de estrelinha, glitter de lua, de unicórnio. Então, assim, cada vez mais essa indústria tá evoluindo pra outras coisas, né? Acho que a cor vai ficar bonita, porque é amarela. Aqui, na real, isso aqui não é bem rosa, é meio que um roxo, assim. Então, acho que não vai ficar salmão, não. Não sei, talvez. Vai ficar um salmão, eu acho. Um salmão carinho. Parece que é simples, mas é meio pesadinho isso aí. Já misturou rapidinho. Olha, gente. A pessoa fala que a mão dela é uma batedeira humana, olha só. Parece uma batedeira mesmo, olha. Então, pronto. Ficou... Ficou... Bem bonita até, eu gostei. Ficou muito legal. E a textura, como é que tá? A textura ficou muito boa. Ficou boa. Muito boa. Isso aqui, se botar uma neve aqui, vai ficar... Frosty. Frosty, né? Ou Snow Butter também. É, vai ficar bonito também, né? Nossa, ficou muito legal, né? E o nosso duelo, como é que ficou o nosso duelo? Empatamos? Empatamos? Eu acho que empatamos, né, gente? Empatamos. O seu ficou mais... O teu ficou melhor. Mas, assim, claro que, ó, quem fez os slimes foi ela, né? Então, assim, se fosse pra eu fazer do começo a calda branca, a calda de slime, não estaria empatada, né? Então... Então, mas tudo bom, né? Tá bom, foi legal? Ops, ops, tudo bom? Muito legal. Então, tá bom. Beijo, gente, né? Beijos. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.